Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E para falar sobre esse assunto, se é possível fazer implante de sobrancelhas, nós convidamos o doutor Saulo Cirurgião Plástico. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. Obrigado pelo convite e espero conseguir esclarecer a pergunta sobre transplante de sobrancelha. O transplante de sobrancelha, ele tem as características da técnica cirúrgica, elas são semelhantes ao transplante capilar, certo? O que muda são algumas peculiaridades como a angulação do fio que ele é colocado, ele tem já pré-definido uma angulação que fique, para que o fio não fique para cima, ele não fique saindo espetado, entendeu? Então, ele tem já uma forma pré-definida de ser colocado. Tem algumas patologias, entendeu? Que elas fazem com que o fio implantado, muitas vezes, na maioria das vezes, eles não se integram, certo? Principalmente nas doenças autoimunes, nas alopécias, certo? Em vários tipos de alopécias, na alopécia frontal fibrosante, então, no caso de lúpus. Então, esses casos, eles vão, não vão ter integração, não vai ter um sucesso no procedimento, certo? O resultado vai ser frustrante, vai perder o fio. Se não houver nada que impeça nenhuma outra patologia autoimune, sim, é possível o implante. Até mesmo em áreas já pigmentadas, em que o paciente fez alguns procedimentos cosméticos, como tatuagens, pigmentação, é possível fazer a cobertura dessa área. E os resultados, eles são satisfatórios, ok? A quantidade de fios vai ser, vai ser, ela depende da área comprometida, né? Geralmente, nós colocamos, escolhemos as unidades foliculares unitárias ou de dois fios, unidade folicular, e nós vamos implantar cerca aí de 35 a 40 unidades foliculares por centímetro quadrado. Então, vai depender da extensão e da quantidade de fios que foram perdidos, da área a ser implantada. Usamos os fios mais finos, geralmente, na lateral, né? Do pescoço, onde os fios são mais finos e mais delicados. E, posteriormente, deve-se ter um cuidado maior, né? Para se aparar esses fios, porque o comportamento dele é como se fosse os fios do próprio cabelo. Então, ele tem um crescimento rápido. Então, se deve fazer uma manutenção aí semanal, para que ele tenha uma boa naturalidade de resultado. Ok? Muito obrigado. Obrigada pela participação, doutor Saulo.